E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje f15e strike fazendo uma demonstração das atualizações do 2.9 eu tô atrasado né pessoal já tá quase saindo outra atualização e eu agora que eu tô postando os vídeos é a vida pessoal tem que trabalhar sabe como é que é morar abaixo da linha do Equador é foda vou passar no seguinte o f15e strike tem uma função nova pera aí deixa eu achar o manual aqui eu fiz uma tradução no famoso control c control deixa eu ver é o ff não tr não pfr terra é falou é que que esse que é pera aí e a data tudo bem pera aí só ver o negócio aqui pessoal e é pera aí pera aí que que é isso aqui e aí cadê e o ué e aí e paguei mico aqui pera aí o que deve a nesse navegador aqui não pera aí e é ruim passar vergonha para ver só que desculpa aí fica isso aqui mesmo radar de segmento de terreno radar radar de segmento de terreno isso tudo para pegar a tradução é e goiás ah pera aí deixa eu sair desse aqui o radar de segmento de terreno é tem uma função nele que na ah é eu fiz um control c contra v fiz uma tradução da parte principal do radar se vocês precisarem desse arquivo aqui pergunta né nos comentários o cara aí manda um um e-mail que eu mando para vocês é pessoal tem que mandar e-mail sabe como é que o YouTube aqui é complicado tem que ser tudo dentro do figurino aqui senão os cara enche o saco depois aí eu mostrar isso aqui ó a tabelinha que tem aqui pera aí cadê 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 eu já passou para cadê 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 aqui permite definir uma folga de 100 pés ou seja você pode voar a 100 pés do radar da altitude do radar para quem não se lembra a 100 pés dá 30 metros acho que dá mais tá 30 alguma coisa mas basicamente é 30 metros que você pode voar né nessa configuração ali o detalhe que é aqui diz que eu é terreno suave ou então sobre água fora dessas condições não é aconselhável usar mas não vamos a se mesmo aqui tem as outras configurações para vocês limite de rota é escame de cal tem os presets de altura mas eu vou fazer na prática essa aqui é a tela que nós vamos usar mas eu vou mostrar esse aqui em outro vídeo pessoal quero mostrar essa função ali eu achei lá boa fiz os pré-test aqui falei Nossa Senhora é deixa eu ir lá era deixa eu voltar lá para lá cheio de tela aqui pera aí pronto aé e para usar essa função nova agora vai mouse mas tem de ter o o pode do latrinha que é o também chamado de de free né se esse pode aqui ó que é onde eu tô com o mouse aqui deixa eu ver se eu dou um zoom já melhorou opa aqui ó e tem esse pode aqui essa função não funciona vamos ver como é que nós engrela lá dentro pera aí só salvar aqui que você não e não deixa bora lá let's fly vamos voar eu vou carregar a missão vou eu vou dar uma pausinha configurar algumas coisas a gente voa bora lá let's fly vamos voar beleza deixa eu configurar umas coisas rapidinho aqui pessoal caiu caiu o vídeo fica curto tá descendo tá opa aqui vai dar pera aí deixa eu dar uma pausa aqui beleza fica aí fica aí essa aqui é a chave ó ó ó o ops vai vai ter aqui o pai que você consegue aqui ó terra falou essa é a chave e o radar tentar nessa bolsa nessa posição esse aqui não importa esse que tá ok essa chave aqui que é o coplay ela acionado com o piloto automático então esse aqui a só no sistema nós mais mais aqui nos MDF e depois configura copiou foi rápido demais né não esquece não pessoal aqui é o DCS a lá ó e eu nem liguei mas tudo bem que eu acho que é na pausa ele tá eu entender que eu liguei aqui ó onde ligar desligado ligado aí a função depois eu mostro essa função aqui na tela só acessa ela aqui ela aqui ó deixa eu só ligar o piloto automático aqui piloto automático ligado agora agora sim vamos mudar o que que tá falando sobre a velocidade não é que não mané vai que você consegue agora sim engrenou passa vergonha não cara não me passa vergonha não ó peraí pessoal só ele alinhar ali o piloto tava desligado vai que você consegue amigão e não tá conseguindo ler o terreno deixa eu colocar uma varredura é porque não está em cima da água pessoal pessoal eu ainda vou ligar essa função aqui VLC agora sim vou baixar para 300 pés ó o que é isso rapaz eu tô passando na orelha na água aqui ó o que é isso vou baixar para 100 pés a buzina da altitude sem pés rente a água ó escuta é em cima em cima da água é beleza né tem que ser muito é sangue frio e aí peraí pessoal deixa eu passar para o módulo normal aqui antes que esse trem bate e vão subir para 300 e isso aqui é o módulo normal deu para pegar ali pessoal voar em cima da a água vai ser moleza demais tá tudo ok piloto automático df deixa eu passar para o módulo de novo aqui enquanto ele está em cima da água olha lá sem pés olha lá sem pés quer ver ó dá para manhar o pé aqui ó a água aqui aqui vai passar em cima das copas das árvores ó a linha de transmissão lá ó ó ó épa low altitude low altitude é peraí pessoal deixa eu fazer uma coisa séria aqui antes que eu bata sério ou não deu para pegar é pessoal eu vou dar uma lida melhor no manual peraí deixa eu aproveitar a paisagem aqui e aí eita nós ó e aí e só me desce só me desce e aí e depois eu vou e deixa eu voltar lá eu vou dar mais uma lida então as mãos uma lida não tem de ler esse que lê 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 interpretar e tentar fazer um vídeo melhor pessoal esqueça um testezinho ele aqui para vocês verem uma das funções que ele pode fazer tem uma aqui que esse x1 ou wx1 é para chuva viu o é o essê que que esse se oferece contra medidas eletrônicas totalmente automáticas as custos de varredura vertical menor e alcance máximo e comando limitado é essas oito funções eu vou ver se eu faço o próximo vídeo dessa função normal mas eu tenho de me interar sobre essa tela aqui para explicar para vocês o que cada uma significa se bem que se bem que eu se eu conheço a maioria dos pilotos novatos aqui você só passou oi fala não vai que a gente só quer se divertir o objetivo é isso mas para aqueles que a querem se aprofundar tem de ler o manual ver isso aqui eu não tenho jeito aqui como eu sempre digo aqui no dcs aqui não é jogo de fps aqui não é jogo de tirinho aqui não é jogo de fly simulation aqui não é jogo de edelma aqui você tem que pegar o manual se vira traduz leva no google dá um jeitinho para você você não traduzir algumas as coisas é complicado quando você tiver apertado e não souber vai na lá no forco a gente tenta ajudar o máximo possível é por isso que a gente posta os vídeos eu vou ver se eu faço um vídeo da função cadê 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 da função normal pera aí a função normal se bem que não tem muita coisa para mostrar não pessoal depois que você liga o piloto se bem que essas funções aqui você pode usar no piloto automático como eu coloquei ali você pode usar manual e pode usar o meio termo se bem que o bom da coisa é colocar no piloto automático né pessoal não tem sentido nenhum ser usar um recurso dele e ficar brigando ali com a mão é por isso que eu mostrei no piloto automático eu vou ver se eu dar uma lida melhor nesse final de semana e a semana que vem eu posto um vídeo falou pessoal naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha não gostou dá um dislike mas o principal compartilha o vídeo sabe como é que é o youtube youtube vive cobrado essas coisas da gente pessoal valeu fui o